Olá, meu nome é Aldo Luciom e nesta aula de hoje eu gostaria de analisar os neurotransmissores e os receptores envolvidos no sistema nervoso visceral, que é também conhecido como sistema neurovegetativo ou sistema autônomo. Como conhecimentos prévios que são importantes para o que nós vamos ver, a anatomia do sistema neurovegetativo e conceitos básicos de sinapse me parecem importantes. Funções da noradrenalina no órgão efetor. Essa figura aqui recapitula alguns aspectos que nós já analisamos em outra oportunidade. O sistema nervoso autônomo tem sua divisão simpática e parassimpática. O principal neurotransmissor pós-ganglionar do sistema simpático é a noradrenalina ou também chamada norepinefrina. Enquanto que o principal neurotransmissor da divisão parassimpática é a acetilcolina. Existem outros como nós vamos analisar. Enquanto que aqui no gânglio, porque o sistema nervoso autônomo tem neurônio pré-ganglonar e um pós-ganglonar, no gânglio, nesta sinapse, o principal neurotransmissor é a acetilcolina. Então é sobre este quadro que eu gostaria que vocês pensassem, estivessem em mente, para o que nós vamos ver agora. Receptores alfa-1 são receptores noradrenérgicos, são receptores sensíveis à noradrenalina e eles se localizam lá nos órgãos efetores. Eles nos órgãos efetores produzem os seguintes efeitos. Na musculatura radial da íris, a íris ali, essa parte colorida dos nossos olhos, ela contém músculos e algumas fibras musculares estão dispostas em forma radial, de tal forma que quando elas se contraem, há um aumento do diâmetro pupilar. E a este aumento do diâmetro da pupila, dá-se o nome de midríase. E é isso que esses receptores alfa-1 fazem quando sob a ação da noradrenalina, lá no órgão efetor. Já sobre a musculatura dos vasos sanguíneos, especialmente das arteríolas, o sistema nervoso simpático tem um efeito predominante. E os receptores alfa-1, quando ativados pela noradrenalina, eles promovem contração da musculatura lisa das arteríolas da pele, de tal forma que nós temos uma vasoconstricção. Da mesma forma, as coronárias, que são aquelas artérias que irrigam o próprio coração, elas também se contraem por ação da noradrenalina sobre receptores do tipo alfa-1. As artérias que irrigam o cérebro, o rim, os rins, né? E também toda a cavidade abdominal, o peritônio, lá da cavidade abdominal e dos músculos esqueléticos, todo esse leito vascular, todas essas arteríolas, elas sofrem uma constricção, uma diminuição do seu calibre por ação da noradrenalina nos receptores alfa-1. Já sobre alguns músculos específicos no trato gastrointestinal e lá na uretra, músculos esfinterianos, o que vem a ser um músculo esfinteriano? É um músculo em forma circular ao redor de um órgão oco, de tal forma que quando esse músculo se contrai, esse esfíncter se contrai, ele reduz a luz, reduz a vazante desse órgão oco, ou seja, reduz o trânsito por esse órgão oco. E nós temos vários desses músculos esfinterianos aqui no trato gastrointestinal e ali o esfíncter uretral interno, lá na nossa uretra, ele é importante para, quando ele se contrai, ele reduz o fluxo de urina e, portanto, a saída da urina. E esses músculos são ativados por receptores alfa-1 por ação da noradrenalina. Além disso, os receptores alfa-1 estão relacionados com a contração da musculatura uterina durante a gravidez. Muitas vezes eles devem ser inibidos para que a gravidez seja mantida. Além disso, esses receptores alfa-1 promovem contração da cápsula esplênica. O nosso baço, ele é envolvido por uma cápsula que é capaz de se contrair e essa contração é mediada por esses receptores do tipo alfa-1. Os receptores alfa-1 também promovem a ejaculação, a expulsão do semen lá do sistema gênito urinário. Além disso, no fígado, os receptores alfa-1 estão relacionados com a glicogenólise e com a gliconeogênese, ou seja, a produção de glicose a partir desses substratos glicídicos. Há um aumento da glicemia por ação da noradrenalina sobre esses receptores do tipo alfa-1. Receptor do tipo alfa-2. Esse alfa-2 é um pouco diferente do alfa-1, mas é um receptor diferente sobre o qual também a noradrenalina atua. E esses receptores do tipo alfa-2, da mesma forma que aqueles 1, eles contraem a musculatura das arteríolas da pele, as arteríolas renais e também aqui as coronárias. Então, sob a ação da noradrenalina, esses receptores alfa-2 promovem essa vasoconstricção. Eles reduzem a secreção do nosso tubo digestivo. A secreção exócrina lá do nosso tubo digestivo é reduzida pela estimulação desses receptores do tipo alfa-2. Eles promovem lipólise do tecido adiposo, ou seja, eles quebram as gorduras lá da nossa reserva de gordura do nosso corpo e, a partir daí, produzem substrato energético para outras partes do nosso corpo, por exemplo, para os músculos ou para o próprio cérebro. E isso é mediado por esses receptores alfa-2. Além disto, esses receptores alfa-2 reduzem a secreção de insulina e glucagon lá pelo nosso pâncreas. Eles também promovem uma inibição pré-sináptica do neurotransmissor nos terminais sinápticos. Eles podem promover uma inibição pré-sináptica. Eu me permito aqui voltar um slide, dois slides atrás, para exemplificar o que é essa inibição pré-sináptica. Então, nesta figura aqui, esses receptores alfa-2 noradrenérgicos, eles se localizam na membrana do neurônio pré-sináptico, de tal forma que a noradrenalina, quando atua sobre esse receptor pré-sináptico, ela própria inibe a sua própria liberação. Então, é um sistema de controle da liberação do neurotransmissor pela ativação desses receptores alfa-2 que se localizam aqui na membrana pré-sináptica. Voltando, então, aos receptores alfa-2, agora eu quero analisar os receptores do tipo beta-1, uma outra classe de receptores noradrenérgicos, ou seja, sensíveis à noradrenalina. Os receptores do tipo beta-1, eles aumentam a frequência e a força de contração do coração, que é uma resposta muito clara, muito típica da ativação do sistema simpático. Nós temos um aumento dos batimentos cardíacos e também da força de contração do coração. Isso se chama o cronotropismo e ionotropismo cardíaco, e isso é mediado pela ação desses receptores do tipo beta-1. Além disso, esses receptores beta-1 estão envolvidos com a secreção de renina. Receptores do tipo beta-2, enfatizo aqui, que são receptores do sistema noradrenérgico, localizados lá no órgão efetor. Eles são acionados pela noradrenalina. O que eles fazem, esses receptores do beta-2? Eles promovem o relaxamento da musculatura lisa das coronárias e também das arteríolas dos músculos esqueléticos, das arteríolas lá que irrigam o nosso tubo gestivo e o mesentério e também das arteríolas renais. Vocês observem aqui, estes receptores do tipo beta-1 têm um efeito oposto aos dos receptores alfa. É a mesma noradrenalina, é o mesmo neurotransmissor. A noradrenalina, quando atua sobre um leito de receptores do tipo alfa, ela contrai as arteríolas, contrai, por exemplo, as coronárias. Mas, essa mesma noradrenalina, quando atua sobre receptores do tipo beta-1, ela faz o oposto, ela faz uma dilatação vascular, ela aumenta o calibre das artérias, tanto das coronárias como lá esplâncnicas ou também dos músculos esqueléticos. Portanto, é o próprio sistema simpático que tem um efeito dual. De um lado, ele pode fazer vasoconstricção e também ele pode fazer vasodilatação. Isto vai, portanto, o efeito resultante da noradrenalina ali no simpático vai depender da expressão do receptor naquele órgão efetor. Se ele expressa mais receptores do tipo beta-2 ou mais do tipo alfa-1, a resultante vai ser uma vasoconstricção, uma vasodilatação. De qualquer forma, é um sistema que se mantém em equilíbrio. Ele pode fazer vaso, pode reduzir o calibre vascular, mas também pode aumentar o calibre vascular. Além disso, diferentemente dos receptores alfa-1, os receptores beta-2, eles promovem relaxamento da musculatura lisa, da vesícula biliar, da cápsula, do baço e também da bexiga. Muito importante para a mixão. O sistema simpático, através destes receptores beta-2, eles promovem relaxamento da bexiga, permitindo um enchimento maior da bexiga com urina. Além disso, os receptores beta-2, por ação da noradrenalina, eles promovem relaxamento da musculatura lisa dos brônquios. Estes sprays que pessoas com asma precisam usar de vez em quando, são drogas, são medicamentos que têm ação, eles têm um endereço certo para estes receptores beta-2. Eles ativam preferencialmente estes receptores beta-2 e não outros, assim que elas são, essas drogas são construídas. Porque estes receptores aumentam o calibre lá dos nossos brônquios e bronquíolos. Além disso, no tubo gastrointestinal, também há um relaxamento da musculatura do nosso tubo gastrointestinal e também do útero. No útero, estes receptores, ao contrário daqueles receptores alfa-1, promovem o relaxamento da musculatura uterina. No olho, os receptores beta-2, eles promovem relaxamento do músculo ciliar. O músculo ciliar é aquele músculo que sustenta o cristalino, aquela lente muito importante para a focalização das imagens. E ao relaxar esse músculo ciliar, nós preparamos o olho para a visão à distância. A visão para longe. Além disso, e isso é um efeito sinérgico com os outros receptores, os receptores beta-2 estimulam a glicogenólise lá no músculo esquelético e no fígado. Mostrando que o sistema simpático, o que ele faz é lançar, produzir glicose que é lançada na circulação sanguínea. É um aumento da glicemia. Os receptores do tipo beta-2, diferentemente dos alfa, eles aumentam a secreção de insulina e também de glucagon, lá pelo pâncreas. Os receptores do tipo beta-3, que são receptores noradrenérgicos, eles estimulam a lipólise nas células lipídicas, ou seja, quebram os reservatórios de lipídio e produzem, em última análise, substrato energético para o nosso corpo. E esses receptores beta-3, o que eles fazem é inibir a musculatura lisa também da bexiga, permitindo um enchimento maior da bexiga. Portanto, o sistema simpático é um sistema de enchimento da nossa bexiga urinária. Funções da acetilcolina no órgão efetor e também no gânglo. Recordando aquela figura inicial, a acetilcolina é o principal neurotransmissor pós-ganglonar do parassimpático e é o principal neurotransmissor, tanto da divisão simpática como parassimpática, no gânglo. Ou seja, nos gânglos, tanto simpático como parassimpático, nós temos a acetilcolina como principal neurotransmissor. Além de ser o principal neurotransmissor pós-ganglonar do parassimpático. Sobre os receptores muscarínicos, os principais estão aqui, receptor do tipo M1, M2, M3, são receptores muscarínicos, sobre os quais a acetilcolina atua. O que a acetilcolina faz, atuando sobre esses receptores? Contrai a musculatura circular da íris. Então a íris tem músculos também circulares, ou também podem ser chamados de esfinterianos. Ou seja, esses músculos circulares, quando se contraem, eles diminuem o diâmetro pupilar. E aí isso dá-se o nome de miose. Além disso, a contração da musculatura, ou esses receptores muscarínicos, estão envolvidos com a contração da musculatura ciliar, aquela musculatura que mantém o cristalino. Quando este músculo ciliar se contrai, o cristalino assume uma forma mais convexa, aumentando o seu poder de refração. E isso se chama acomodação visual, é a visão para perto. Quando a gente está olhando um objeto perto, nós estamos fazendo a contração desse músculo e isso é mediado pelo parassimpático atuando, a acetilcolina lá no órgão efetor atuando sobre esses receptores. Além disso, e muito importante, de descoberta bem mais recente do que desses outros aspectos que nós vimos, os receptores muscarínicos, que são sensíveis à acetilcolina, eles induzem a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás, é um gás, e um dos efeitos principais dele é a vasodilatação. Então muitas vezes não é a acetilcolina propriamente que produz um determinado efeito, mas sim ela induz a produção de óxido nítrico e é esse óxido nítrico que será o executor final daquela ação. Na bexiga, o sistema parassimpático, através dos receptores muscarínicos, executará a mixão. Nós urinamos por uma ação desses receptores muscarínicos que contraem a musculatura da bexiga e libera e elimina a urina para o meio ambiente. Além disso, a estimulação desses receptores muscarínicos aumenta a secreção salivar e reduz a frequência cardíaca. Reduz a frequência, então a estimulação vagal, lá do nervo vago, promove uma bradicardia por ação desses receptores muscarínicos lá no nosso coração. Funções do neuropeptídeo Y. É um peptídeo lá no órgão efetor. Esse neuropeptídeo atua sobre receptores do tipo Y1 e Y2 e a ação do neuropeptídeo Y é basicamente de potencializar os efeitos noradrenérgicos, especialmente de receptores do tipo alfa. Então, os efeitos da noradrenalina sobre receptores alfa são potencializados pela ativação conjunta do neuropeptídeo Y. Além disso, esses peptídeos estão relacionados com a inibição pré-sináptica da liberação de neurotransmissores em alguns terminais lá pós-ganglonares, tanto simpáticos como terminais pós-ganglonares do sistema simpático. Eles podem inibir pré-sinapticamente a liberação do neurotransmissor. Funções do óxido nítrico nas células. O óxido nítrico é um gás, ele não tem receptores. É uma molécula muito pequena que se difunde facilmente pelas membranas das nossas células, membranas celulares. Ele atravessa com grande facilidade e penetra nas células. E lá dentro das células, ele pode exercer várias funções. A principal delas é ativar a guanilato ciclase intracelular. E é essa ativação da guanilato ciclase intracelular que será o efetor final das ações do óxido nítrico. Os principais efeitos conhecidos do óxido nítrico são de vasodilatação. É um potente vasodilatador, o óxido nítrico. E ele está diretamente envolvido no mecanismo da ereção peniana, entre outros efeitos, por uma vasodilatação muito importante que ele promove naquele leito vascular que irriga os corpos cavernosos. Além disso, o óxido nítrico está relacionado com o relaxamento na uretra. Na uretra, nós temos um esfínter, um músculo esfíncteriano, e esse músculo é relaxado pela ação do óxido nítrico, que é a ação do óxido nítrico, é ativada pelo sistema colinérgico parasimpático. Ou seja, o parasimpático atua sobre a célula endotelial que produz óxido nítrico, e é o óxido nítrico que promove esse relaxamento do esfíncter lá da uretra, permitindo a mixão, permitindo a saída da urina para o meio externo. Efeitos, funções do peptídeo intestinal vasoativo, o VIP. Esse peptídeo intestinal vasoativo atua principalmente sobre dois receptores, o VIP AC1 e o VIP AC2. E uma das principais funções é sobre as glândulas exócrinas. Esse peptídeo intestinal vasoativo aumenta a secreção de glândulas exócrinas. Lá no nosso tubo digestivo, por exemplo, as glândulas salivares, e ao longo do trato gastrointestinal, o VIP aumenta a secreção dessas glândulas. E ele faz, uma das razões para ele aumentar a secreção dessas glândulas é fazer uma vasodilatação dos vasos sanguíneos que irrigam essas glândulas. Ele irriga mais as glândulas e, portanto, elas produzem mais secreção que lança para o ambiente, ou para a boca, ou para o nosso tubo digestivo. Como resumo desta aula, eu gostaria de destacar que a transmissão sináptica no sistema nervoso visceral é complexa. O que eu quero dizer com isso que é complexo? Eu quero dizer que o sistema simpático, por exemplo, ele tem como principal neurotransmissor pós-ganglonar a noradrenalina. Agora, a noradrenalina pode ter efeitos diferentes, dependendo dos receptores sobre os quais ela atua. Às vezes, os efeitos podem ser sinérgicos, ou seja, num mesmo sentido, mas muitas vezes são efeitos antagônicos. Num caso faz vasodilatação, no outro caso faz vasoconstricção. Depende dos receptores sobre os quais esse neurotransmissor atua. Os dois neurotransmissores classicamente conhecidos são a cetilcolina e a noradrenalina. A cetilcolina no sistema parasimpático e a noradrenalina lá no sistema simpático. No entanto, a transmissão sináptica no gânglio e no órgão efetor pode envolver vários outros neurotransmissores, inclusive peptídeos, como o peptídeo intestinal, o VIP, o neuropeptídeo Y e também um gás, como o óxido nítrico, que é um potente neurotransmissor envolvido em várias funções, especialmente de vasodilatação. Numa mesma sinapse, mais de um neurotransmissor pode atuar ao mesmo tempo. Esse é um conceito mais recente, mais moderno, importante. Numa mesma sinapse não há apenas um neurotransmissor atuando. Pode haver mais de um neurotransmissor ao mesmo tempo atuando. E um determinado neurotransmissor pode atuar sobre várias classes e vários tipos de receptores, tanto pré-sinápticos como pós-sinápticos. Eles podem atuar na membrana pós-sináptica ou também na membrana pré-sináptica, desencadeando funções naturalmente diferentes, dependendo do leito de receptores sobre o qual esse neurotransmissor está atuando. Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.